Você já viu esse vídeo que está circulando entre a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo? Assista comigo que eu vou fazer uma análise no final. Eu vou cantar o macetano porque Deus está mandando o macetano certo. É o macetano de Jesus e ele não permitirá porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Esse vídeo é muito interessante porque a Baby do Brasil representa a espiritualidade evangélica majoritária do evangélico médio. Essa coisa de misturar crenças místicas sem muito aprofundamento bíblico. Essa ideia do arrebatamento secreto que antecede a grande tribulação. Essa coisa misturada com teorias da conspiração sobre o fim dos tempos sendo levada para a grande mídia. A Baby do Brasil no passado acreditava em OVNIs, ETs, Energias, a chegada da nova era, da era de aquário. E agora ela tem uma versão evangélica desse misticismo natural que ela carrega na personalidade dela. Do outro lado você tem a Vete Sangalo, que é uma pessoa que não é evangélica, ouvindo uma coisa que ela não compreendeu, reagindo como uma pessoa que não entende do que está sendo falado, reagiria. Então esse vídeo é interessante porque mostra uma dinâmica muito comum do evangélico que fala de coisas que não entende, que não estranhou da Bíblia, não estranhou de boa teologia. E das pessoas que não são cristãs reagindo a essa ignorância, esse caldo cultural estranho que tem acontecido no Brasil.